Esse filme pra mim foi um misto de lindo com triste. E aí, rocambolers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, e a gente já quer falar pra você que esse vídeo vai ter spoilers, sim, mas não precisa se preocupar, porque é só lá na frente, e a gente avisa quando chegar esse momento, beleza? Ninguém sabe que estou aqui, é o primeiro filme original chileno da Netflix, e estreou no dia 24 de junho. Memo é um homem recluso e introspectivo que vive com seu tio numa ilha, afastado de tudo e de todos. Ele fala muito pouco, tem um jeitão meio amargurado, meio triste. E ele foge de quase todo o contato humano, na verdade, né? Memo é um ex-cantor mirim muito promissor, mas que viveu um grande trauma no seu passado. Sua vida acaba se movimentando depois da interferência de Marta, uma moradora da região. Ninguém sabe que estou aqui, é o primeiro longa-metragem do Gaspar Antilho, que também assina o roteiro ao lado da Josefina Fernandes e do Henrique Videla. E talvez você tenha reconhecido a carinha do Memo, sim, ele é o Jorge Garcia, o Hurley de Lost, aquela série que a gente não sabe nada, estão vivos, estão mortos, o avião caiu, enfim. E agora é aquele momento que a gente vai pedir pra você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, dá um like no vídeo, ativa o sininho, importante, pra receber a notificação dos próximos vídeos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse filme, é que eu acho que ele utiliza muito bem o silêncio pra contar essa história, e a favor da narrativa do filme. Isso acontece também porque o Memo é o protagonista, é um personagem que não fala muito, ele diz, inclusive, eu não falo porque não quero falar. Curto e grosso. Exatamente. E aí aos poucos a gente vai entendendo porque ele é tão fechado e tão reprimido assim. Mas a construção disso tudo e como o filme mostra o Memo pra gente é muito interessante. Ele se esconde a todo momento, inclusive ele tem um casaco que ele sempre usa como esconderijo, quando aparece alguma outra pessoa ou alguém que ele não conheça que ele não queira ver. E é uma referência muito interessante essa porque vem até de um imaginário infantil, né? Sim. De a gente colocar o cobertor em cima da gente quando tava com medo do bicho papão, sabe? Essas coisas. Ele acha que ele tá protegido com aquele casaco, ele não quer ser visto. E durante boa parte do filme a gente vê muita cena de natureza, de árvore, de mar, tudo isso pra enfatizar esse isolamento social do Memo. Porque a gente vê isso, inclusive, com a câmera apontando pra baixo, né? É. Uma perspectiva de cima. E aí mostra toda a amplitude do ambiente, mas ao mesmo tempo a solidão. E aí é o passo que a gente vai conhecendo essa rotina do Memo e a gente começa a ver que ele tem uma vontade de viver algo que ele não viveu, que ele foi impedido de viver, né? O sonho do estrelato, de ser cantor, de ter sua voz ouvida. Ah, e aí já vai chegando num momento triste. É. E toda essa relação com a voz, né? Porque de um lado tem a ausência da fala, que ele não quer falar, não fala quase nada. E do outro lado ele quer que a voz seja ouvida porque ele quer cantar. Mas isso tem muito mais a ver com o verdadeiro eu, com o que ele realmente é, com a maneira dele se expressar do que qualquer outra coisa, né? Claro. E esse sonho do Memo é revelado no cotidiano dele daquele momento. E acaba sendo muito distante do que ele imaginou viver. E a gente vê isso muito claramente quando ele tá costurando um figurino pra um show que ele imagina, quando ele pinta a unha, quando ele performa suas músicas escondidinho lá no meio do mato. Ah, é muito lindo isso. E outra coisa que tá presente na narrativa também é a crítica à indústria do entretenimento, né? Essa indústria que segue vários padrões estéticos, enfim. E na verdade os abusos dessa indústria não param nos padrões estéticos, né? Vão muito além disso. E rola até um diálogo sobre isso de uma maneira muito crua e muito cruel, né? Onde um produtor musical fala pro pai do Memo em determinado momento que o dinheiro não vem da música, e sim das menininhas terem as suas primeiras fantasias sexuais. Ou seja, tudo faz parte desse produto pra ser mais vendável, pra ganhar mais dinheiro, pra lucrar mais. E esse ciclo que não termina nunca e que a gente já conhece bem. E o filme meio que apresenta dois blocos muito diferentes entre si. O primeiro deles estabelece e reforça esse isolamento social, uma vida pacata, uma certa conformidade com a realidade que tá vivendo, né? E aos poucos o envolvimento afetivo dele com a Marta, né? Sim. Que é uma personagem importante, que encoraja ele a voltar a ter contato com o mundo e voltar principalmente a mostrar seu dom. E já o segundo mostra a perda do controle da situação. Com a tecnologia e principalmente com a internet interferindo nas coisas e mudando completamente a rotina do Memo. E um outro ponto positivo do filme é que eles têm um tremendo cuidado estético. Nossa, é lindo demais, né? A fotografia é linda, as escolhas de imagens, de locação, são todas incríveis. Tem planos muito interessantes e coloca o espectador num lugar de observador dessa trajetória toda. E isso de uma maneira muito íntima. Pra mim é um filme que fala sobre expectativas de vida, de sonhos, e como isso de fato vai se desenrolando no decorrer da nossa vida, né? É, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que sim, fala de tudo isso, mas pra mim não é o plano principal. Além de falar muito sobre essa superação do trauma, de deixar o passado no passado, pra mim acaba falando muito mais sobre esse desejo dele de ter controle da situação. Na real é quase uma necessidade, né? Porque ele já perdeu o controle de uma maneira muito traumática pra ele. É esse se sentir protegido, sei lá, é almejar o conforto, porque no fim das contas ele se sente muito desprotegido no mundo real. E vale a pena demais assistir. Então se você ainda não assistiu, faça isso e depois volta aqui no vídeo pra ver o que a gente falou no momento com spoilers, que vai começar agora. E tudo isso que eu acabei de falar sobre essa coisa de manter o controle da situação e tal, eu acho que no filme tem uma relação gigantesca com a tecnologia. Porque é a partir do momento que ela surge ali pra ele, que as coisas começam a ir pra um lugar que ele não tem mais... Descambar. E pra ele soa até surreal isso, né? Como que aquele videozinho ali que foi tão inocente pra ele, tão ingênuo, virou a vida dele de cabeça pra baixo. E essa inserção da tecnologia no filme é muito interessante. Ela leva o filme pra um outro lugar que eu não esperava. Fiquei muito surpreso. Ela marca essa divisão de blocos que a gente falou, né? E tem uma questão de roteiro e montagem que ficou meio conflituosa no filme. Existem alguns momentos de corte que a gente não acompanha a cena inteira. Fica mais ou menos pra gente desenvolver na nossa cabecinha aqui o que rolou. Só que teve um momento em que isso me incomodou. Que é o momento em que o Memo entra na casa da Marta, sem ter ninguém aparentemente ali. E dali a pouco chega a Marta e o Samuel, eles veem o vídeo no celular e acaba vazando essa informação. E aí a gente não sabe o que acontece depois. Porque mais tarde o Samuel vai visitar ele lá na ilha, lá no sítio. E fala pra ele, ah, naquele dia a gente nem se apresentou com aquela confusão toda. Mas que confusão? É, a gente não vê, é isso que você falou. Fica pra nossa imaginação. Mas eu concordo que neste momento faltam algumas informações. E isso na real é uma característica proposta pela montagem do filme. Mas que ela é eficiente em alguns momentos. E em outros acaba criando um hiato ali que não é muito bem compreendido por nós. E na real eu sinto que esse filme poderia ter sido um pouco maior do que ele foi. Normalmente eu falo o contrário, né? Que ele pode ser menor. Mas nesse caso eu acho que ele poderia ter ganho ali uns 10, 15 minutinhos. E algumas coisas teriam sido melhor trabalhadas. Vocês concordam comigo? E aí a gente entra numa das cenas mais simbólicas do filme. Que é aquela cena do vômito. Onde ele vomita aquele sangue com purpurina. Que de certa forma representa tudo isso que ele reprimiu durante sabe lá quanto tempo. Todas as angústias. Todas as mágoas. É, essa é uma cena que evoca a nossa subjetividade aí, né? A gente pode dar vários significados pra ela. Porque não é só sobre ele ter a carreira ou não ter a carreira. Vai muito além disso, né? Aquilo que você falou lá no início. Sobre a identidade. Sobre ser quem se é. A música, no caso do Memo, não só é parte da identidade dele. Como ajuda ele a se expressar da forma que ele sempre quis se expressar. Então é muita coisa pra vomitar, realmente. É, e ficou muito bem colocado, né? Pela quantidade de vômito que saiu ali. Nossa, foi... É linda essa cena. É forte, é simbólica. É linda e horrível ao mesmo tempo. E triste também. Ou seja, voltamos. E uma coisa que eu gostei muito também foi como eles abordaram a hipocrisia desse sistema todo, né? Primeiro pelo pai chegando ali, pressionando o Memo, falando que ele fez ele perder tudo e tudo mais. Mostrando que, mais uma vez, isso só tá ligado a dinheiro. E depois, lá com o cantor, com o Ângelo Casas. Que se faz... Cantor não, né? É. Que se faz de vítima. Realmente aconteceu o rolê dele ficar paraplégico e tudo mais. Mas ele se coloca nesse lugar de vítima que só enfatiza essa imagem pública dessas pessoas. E que a gente não conhece, não sabe como é que são e tudo mais. Se elas espalham amor e positividade. Que é tudo muito fabricado. Exatamente. Tem sempre um objetivo além do que aparece ali, né? Ah, eu amei. Eu amei essa cena. E uma outra coisa que eu gostei muito também foi essa representação dos sonhos do Memo, né? Quando o Memo tá vagando por aí, tá imaginando como ele gostaria de ser, sempre tem a inserção de uma luz vermelha, né? É. Que evoca um lado meio fantasioso e todo esse imaginário do estrelato que ele gostaria de ter. E a gente acaba vendo isso também naquela cena em que o Memo resolve contar tudo ali no programa, em que ele sai e volta e resolve cantar e falar que a voz era dele e tudo mais. Pois é. Então a gente não sabe se ele realmente fez isso ou se era imaginação. É, aí realmente vai pra um lugar muito interpretativo da coisa, não tem certo, não tem errado. A minha interpretação é de que aquilo na verdade não aconteceu e que no primeiro momento que ele começa a andar ele vai embora. Assim como a cena final, que ele tá lá com a Marta na cama. Pra mim, aquilo não aconteceu. Porque ali tá toda aquela coisa da busca pela proteção, né? De se sentir protegido, confortável. E também a carência de afeto que de uma maneira ou de outra ele tem. Só que ao mesmo tempo aparece a luzinha vermelha ali também. Eu acho que isso não aconteceu, infelizmente. E aí a gente termina o filme triste, mais triste do que começou. Mas é lindo, gente. A gente falou isso muitas vezes nesse vídeo, que é triste e é lindo. É lindo e é triste. Mas há muita beleza na tristeza, gente. Então no fim das contas eu gostei muito do filme. Eu acho que ele realmente trabalha tanto esse lado mais cru e mais naturalista das coisas, como o lado mais abstrato e mais simbólico. E eu acho que essa mescla funciona muito nesse filme. Tem essas questões de roteiro assim como você. Eu acho que algumas conexões ali ficaram meio frágeis. Mas pra mim o saldo é positivo. Eu gostei muito do filme. Não é um filme com muitos grandes acontecimentos. Rolam alguns ali. E acho que é um filme meio de calmaria aí pra você simplesmente contemplar o que tá acontecendo ali, sabe? Eu me senti muito próximo. Gostei muito porque... Ah, mas eu não fiquei calmo, não. Não me deixou calmo esse filme. E eu gostei muito porque eles conseguiram estabelecer essa proximidade, sabe? Eu consegui me sentir dentro do filme. Então, super curtido. É isso, gente. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, aquela coisa toda, ativa o sininho. Faz tudo isso. E conta pra gente aqui nos comentários se você gostou de Ninguém Sabe Que Estou Aqui. E se você acha que aquilo tudo no final foi imaginação dele ou de fato aconteceu. É isso, gente. Tchau!